Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui do estúdio da B3, que é Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Boa tarde assinantes, assinantes da Claro TV, da NET TV, que agora estão acompanhando o programa Mercado Futuro. E todo o canal. E lembrando que o programa vai ao ar pela TV, como costumeiramente você assiste, e também pelo Facebook na página do SBA, Sistema Brasileiro do Algo e Negócio. E uma semana depois, você pode ver essa entrevista que eu estou fazendo agora no YouTube. Também tem um canal lá, chama-se Programa Mercado Futuro, e a entrevista fica lá, você pode ver, assistir, tirar dúvida, enfim. Não há motivo para não acompanhar o programa. Principalmente, esse programa de hoje. Quando eu vou tentar entender um pouco mais da economia. A economia é uma ciência que cada dia fica mais complicada. Outro dia eu estava falando com um economista, não sei se é com esse que eu vou conversar hoje, que tem agora, tem um fato, não sei se é de agora, mas tem um fator que eu não conhecia na economia, que é o bem-estar, o bem-estar da sociedade. A sociedade mal-humorada também acho que atrapalha a economia. Não sei se eu estou falando bobagem. Mas para a gente saber um pouco, nós estamos em época pré-eleitoral, virar um novo presidente da República, um novo ministro da Fazenda, tudo isso vai mudar todo o país ou não, não sei. Para falar dessas e outras coisas, principalmente de outras coisas, está aqui comigo o meu amigo economista Roberto Luiz Troster, que vocês conhecem e que é da Troster e Associados. É isso mesmo? É isso mesmo. Roberto, muito obrigado. Roberto, homem certo, como ele costuma dizer. Muito obrigado pela sua presença. Sei que sua agenda é complicada. O que você, quando pensa assim, daqui a alguns dias teremos eleição e vai mudar a economia brasileira? Você já tem algum sinal de que vai mudar ou até agora só estamos no verniz, só falando verniz? Antes de falar verniz e mudanças, primeiro há motivos para ver. Você falou que não há motivos para não ver. Há muitos motivos. Você é um dos melhores jornalistas. Muito obrigado. Acabei de saber que você também trabalhou com a Maria Cristina Polli, que também é uma jornalista sensacional. Então há motivos para ver. Segundo, os comentários sobre economia. Eu gosto de fazer uma analogia entre economia e cartografia. O que a cartografia faz? Faz mapas. À medida que você vai fazendo, primeiro você só fazia mapas de cidades, agora você faz mapas de clima, de topográficos, rodoviários. Quer dizer, várias interpretações de uma mesma realidade. Com a diferença que a economia faz mapas sobre uma realidade que está mudando. Então, você... E com o tempo você vai tendo mais ferramentas. Hoje você tem GPS, satélites, mais instrumentos que te permitem fazer mapas mais precisos. Segundo, sobre o objeto da economia, que você falou que é a economia do bem-estar. O objeto de toda economia, quer dizer, o objeto, o objetivo de todo governo, devia ser justamente o bem-estar da população. Quer dizer, todo mundo devia começar a olhar o que eu posso fazer para aumentar o bem-estar da população. E aí você teria, primeiro, evitar uma nova crise. Quer dizer, do jeito que está, nós estamos indo a galope para o desfiladeiro. Parece aqueles filmes de Indiana Jones, né? Tem que torcer para acontecer. Segundo, quer dizer, a questão central são os 12 milhões de desempregados. Para diminuir o desemprego, o que a gente tem que fazer? E aí a gente vê as medidas que a gente tem que fazer. Vai mudar... Então, isso, pelos comentários que você fez na abertura. Vai mudar. Dia 28 muda, você tem uma nova equipe econômica. Agora, a questão é a velocidade da mudança. Se não fizer nada, se continuar tudo igual, vai mudar a realidade. Quer dizer, a cada dia que passa a dívida pública aumenta. Alguns dos problemas, se não são enfrentados, vão se agravando. Um exemplo, o caso mais debatido é a aposentadoria. A cada dia que passa, fica mais difícil fazer a reforma. Se há 30 anos tivessem falado, ó, vocês que estão começando agora vão só se aposentar, sei lá, com 65 anos, independentemente do tempo de contribuição, essa idade mínima, todo mundo aceitaria bem. A gente teria... Mas falar agora para alguém que vai se aposentar daqui a pouco, que ele vai ter que trabalhar mais, é mais difícil politicamente executar. Então, e vai depender de duas coisas. Primeiro, das mudanças que forem feitas. E segundo, da intensidade com que forem feitas. Um erro que muitos governos fizeram, esse governo agora do Temer fez, foi fazer ajustes graduais. Não funciona. Política econômica, você tem que fazer um choque. Maquiavel já falava o mal, você faz de uma vez. O bem você vai dosando aos poucos. Você é leitor de Maquiavel? Eu já li Maquiavel, mas não é alguém que eu leio assim toda semana, né? Há livros mais interessantes para ler. Sim, sem dúvida. É o Príncipe. O Príncipe de Maquiavel, mas assim, mesmo em estratégia militar, por exemplo, em estratégia política militar, há coisas bem mais atuais que você pode ler, né? Você só falou da reforma da Previdência. Eu não sei se funciona para a economia isso, mas a gente não deve ficar olhando para o retrovisor, para trás, de uma maneira geral. Mas as experiências passadas, elas podem às vezes ser úteis para a gente não cometer o mesmo erro. Por exemplo, uma pessoa que eu te citei ali no café que a gente foi tomar, que me parece um cara bem intencionado, que tem interesse em melhorar o bem-estar da população, etc., etc., é o atual presidente argentino, o Macri, né? Mas ele parece, pelo que eu leio, que vocês escrevem como ministro, que o erro que ele cometeu foi esse que você justamente falou agora. Ele começou a fazer uma reforma gradual e quebrou a cara que foi para o FMI. É disso que você está falando. É disso que eu estou falando. O que aconteceu na Argentina? Há duas coisas, né? Primeiro, tem horas que você tem que ser agradável com todo mundo, você não pode bater de frente. Mas tem horas em que você tem que fazer o que você acha que acabou. No caso do Macri, primeiro, ele, por cavalheirismo, não mostrou o tamanho do abacaxi que ele recebeu. Então, não quis criticar muito o passado. Falei, bom, passado, tem uma expressão na Argentina, passado ou pisado? Passou, pisou em cima, né? Tirei uma tradução. E aí, segundo, foi fazendo ajuste de preços, tudo muito devagar. Funcionou, mas o primeiro choque que teve, pá, a inflação disparou, teve que ir no fundo monetário, não foi muito contundente o ajuste, aí veio o segundo. Ele aprendeu a lição, mas fazer um choque depois de dois anos de governo é muito mais difícil do que fazer na primeira semana. Quer dizer, o que o Collor fez, o que o Congresso aprovou o congelamento de ativos, na primeira semana funciona, depois não funciona mais. Quer dizer, esse cheque de boa vontade que todo novo mandatário, todo novo presidente de empresa tem, é na entrada. Passou, passou, já, né? Então, eu acho... Passado ou pisado? Passado ou pisado. Isso. É, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, o novo presidente da República Federativa do Brasil vai ter que entrar dia 1º de janeiro e até o dia 6, 7 de janeiro, já dá uma pancada se ele quiser ter algum, ser um pouco, ser bem sucedido. Você já responde, já vamos no intervalinho? Vamos embora. Converso com o economista Roberto Luiz Troster, da Troster e Associados. E ele está falando sobre as possíveis coisas que a gente vai assistir a partir do começo do ano que vem. Nós voltamos já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o economista Roberto Luiz Troster. Estamos falando de que pode ser, o que talvez aconteça no Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando muda, como diz aqui, o pessoal põe na loja. Eu adorava, adoro uma loja que antigamente chamava Secos e Molhados. Eu acho que é uma subnova direção. Eu adorava isso. Taxa de juros, você falou em desemprego, são uns 12 milhões de desempregados. Fora, acho que uns 40 milhões de subempregados. Mas não vamos falar de subemprego, vamos falar só de desempregado. Para diminuir esse desemprego, o que é que tem que fazer de imediato, nesses primeiros 100 dias, digamos? Não, não, 100 dias não. É muito. Não, é muito. Nos primeiros dias. O que é que pode acontecer para tentar diminuir o desemprego? Para fazer como eu fiz no bloco anterior, Secos e Molhados, nova administração. Tem aqui, aqui é dois quarteirões, três quarteirões. Tem a Casa Godinho. É fantástico. Tem mais de 100 anos. E a mesma administração. Eu gosto muito da administração da Casa Godinho. Eu também. Espero que não mure, que se atendem tão bem, que é tão... Maravilhosa. Maravilhosa. Então, você deveria ter usado outro exemplo. É, vai, loja de automóveis, sob nova direção. Isso, pronto. Então, vai lá. Desemprego. Desemprego. O mais importante é o emprego. O que acontece? Quando alguém está desempregado, tem dois problemas. Um problema econômico, que é se a pessoa está sem produzir, quer dizer, o PIB do país fica menor. Eu diria que esse é um problema, um segundo problema. E o problema social. Tem até um ditado que diz que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor vai embora pela janela. Minha mulher foi executiva de uma ONG de moradores de rua. E a maioria deles é justamente de pessoas que estavam bem casadas, etc., etc., por conta do desemprego caiu a autoestima. A autoestima diz que a perda do emprego para um homem, a dor é equivalente à perda de um amigo querido. Aí, perdem a autoconfiança. E o mais difícil para tirar os moradores de rua é fazer com que eles resgatem a autoconfiança. Então, é um problema grave. O desemprego tem três componentes. Um é o desemprego conjuntural. Então, aqui na Casa Matilde, na esquina, cai o movimento, diminui o número de atendentes, sobe o movimento, aumenta. Então, esse desemprego conjuntural, quer dizer, se a economia começa a crescer e vai crescer o ano que vem, você aumenta. O segundo é o desemprego tecnológico. Então, há alguns anos atrás, quando você me entrevistava, você tinha uma equipe de quatro, cinco pessoas. Agora, você só tem uma equipe de um e meio, um que fica olhando e um que ajuda de vez em quando um pouco. É você que está dizendo. Por quê? Não é uma equipe de um e meio? Não, é reduzido, tudo reduziu. Então, você tecnologicamente, você despediu gente, você destruiu o emprego. Precisa mais de câmera. Você tem três câmaras e só um operador que opera à distância. Então, você... Esse é o desemprego tecnológico. Tecnológico. Só que o desemprego tecnológico, você tira empregos de um lugar e você gera empregos em outro lugar. Então, um exemplo emblemático é a Amazon. A Amazon desempregou gente de livrarias aqui no Brasil. Eu antes comprava livros importados aqui, agora compro direto da Amazon. Então, na margem, quer dizer, você desempregou. Então, para isso, você tem que começar a se preocupar em criar novos empregos e essas mudanças tecnológicas, você incorporar, preparar mão de obra. Para esses novos empregos, isso. E criar outros empregos. Um exemplo é o turismo. O Brasil tem 6% do território mundial. Em média, tem mais belezas naturais por quilômetro quadrado que outros países. Em média, brasileira, mais hospitaleira e cordial que a média dos países. E só tem 1% do turismo mundial. Quer dizer, tem clima bom, localização boa. Quer dizer, faltam mais políticas ativas para reverter isso. E o terceiro tipo de desemprego estrutural também é por conta da competitividade das economias. Antigamente, a concorrência era só quem exportava e importava mais. A briga interna. Mas hoje, você pode, por exemplo, produzir no Paraguai e exportar para o Brasil. Sete em cada dez novas empresas no Paraguai são de brasileiros. Eles escolhem montar a fábrica lá, montar a empresa lá e exportar para o Brasil. Quer dizer, o Brasil está exportando postos de trabalho e o Paraguai está exportando desemprego para o Brasil. Se você me permite, isso tem um motivo. Outro dia eu estava vendo o negócio de blockchain e criptomoeda e tal. Eles usam muita energia elétrica. Parece que é a energia no Paraguai. É muita energia. Energia no Paraguai custa 0,01 centavo por quilowatt. No Brasil custa 40 centavos. Não é só isso. Eu vou te dar outro exemplo. Eu fui dar uma palestra. Isso tem a ver com o custo do Brasil. É uma boa coisa para a nova administração se preocupar. É, mas baixar 40 vezes o custo da energia é difícil. Não, não vai baixar, vai subir. Mas aí, por exemplo, faculdades de medicina. Outro dia eu fui dar uma palestra lá, menina do meu lado no avião, estudava medicina lá no Paraguai. Então, a faculdade está lá, os professores são de lá. E ela me falou que mais de 90% dos alunos são brasileiros, fazem a faculdade lá, que é mais barato. Depois, estudam para revalidar aqui no Brasil. Então, a gente tem que começar a pensar essa exportação. Oh, para a Argentina, para o Uruguai. Quer dizer, começar a pensar que agora a concorrência internacional não é só por bens e serviços. É por investimento e postos de trabalho. Quando a economia era fechada, isso não era um problema. Quando a economia é aberta, isso é. Entendi. Essa questão do emprego, então, também é uma reforma forte que tem que ser feita. Para a gente conseguir mudar esse quadro. É, mas saiu uma semana atrás, saiu o relatório de competitividade global. O Brasil está lá embaixo. O problema não é só que está lá embaixo, porque está andando para trás. O Paraguai está andando para frente. O Paraguai está se tornando mais competitivo, não é só energia elétrica. É burocracia, é quantidade de impostos. É uma série de coisas que não estamos mudando na velocidade necessária. Tem uma piadinha muito sem graça, mas que explica bem o que é competitividade por emprego. O Brasil não precisa resolver tudo. Precisa resolver um pouco mais que o Paraguai resolve. E que o Uruguai e a Argentina. Dizem que tinha dois amigos caçando, né? Aí ficam sabendo que tinha uma onça, né? Uma onça que matava a gente por perto. Aí um deles começa a amarrar o tênis. Aí outro fala, deixa isso que é ridículo. Você não vai correr mais do que a onça só porque você está com o tênis. Não tem que correr mais do que a onça, tem que correr mais do que você. É a mesma coisa, não precisamos virar uma Suíça aqui ou uma Noruega, mas precisamos... O ideal seria virar uma Dinamarca, uma coisa assim. É, mas não precisamos virar uma Dinamarca. Eu tenho que correr mais do que você, é isso? É, mas eu pus o tênis primeiro. Me conta uma coisa, dólar. Ah, peraí, vai ter intervalo. O dólar só, eu vou falar um pouquinho, depois do intervalo você fala. O dólar brasileiro chegou a quatro, passou quatro reais. O real, você comprar um dólar precisava de quatro reais, alguma coisa. E o dólar, pelo que eu me informei, ele tem caído nas últimas semanas aí consistentemente. Acho que já está em três e... está a menos de 3,70, acho que, no começo da semana, na segunda-feira. Isso é um outro assunto que o Troster vai falar, mas depois do intervalo, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o economista Roberto Luiz Troster, que vocês conhecem e gostam das explicações que ele dá para algumas questões que eu consigo perguntar. Antes do intervalo, falamos do dólar. O que vai rolar aí com o dólar? Dólar para baixo. O dólar pode até dar umas chicotadas, seringadas para cima, mas a tendência do dólar é para baixo. Eu explico. No começo desse ano, o dólar estava a 3,20. E esse dólar refletia mais ou menos os fundamentos. O que é os fundamentos? Fluxo esperado de dólares por conta das exportações, importações, empréstimos, etc. Então, esse fluxo deixava. Aí, o que vai acontecer? O mercado de câmbio brasileiro é fragmentado. O mercado à vista é muito burocrático, demora para se ajustar. Em troca, o mercado futuro é muito rápido. Então, transaciona mais do que o mercado à vista. Então, é o mercado futuro que determina o preço dia a dia e o mercado à vista é a tendência. Então, quando você teve toda essa incerteza política, tudo deu aquelas chicotadas. Mas, na hora que acabam as chicotadas, ele começa fazendo uma analogia, como se fosse num copo de cerveja. A espuma sobe, mas deixa lá que aos pouquinhos desce e fica naquele nível. Então, nesse sentido, o dólar é para baixo. Segunda-feira, as projeções do Focus mostraram uma projeção menor e vão continuar baixando. Quer dizer, o dólar deve acabar esse ano na casa dos 3,40, 3,50 e o ano que vem num valor não muito diferente. Se você olha até as projeções do dólar, eles mostram o dólar mais baixo o ano que vem do que esse ano. Quer dizer, a tendência do dólar é para baixo. Porque tem duas coisas, né, Troste? Eu acho que você podia explicar para mim e para os telespectadores. A cotação da moeda norte-americana, ela tem uma influência que é internacional. Sei lá, aumenta os juros nos Estados Unidos, tira o dinheiro daqui para aplicar lá porque acho mais seguro. Acho que é mais ou menos isso simplificando. E agora tem essa influência internacional, até o Brasil às vezes está na contramão. A moeda norte-americana sobe, subiu em todas as emergentes e caiu aqui. Porque aqui tem um componente agora político. No ano que vem muda isso, né? Fica só a influência. Não, sempre tem coisa interna e externa. Isso em todos os países, senão todos tiverem que mudar junto. Ah, é? Imagina que o dólar fosse de todo mundo, que só existisse o real e o dólar. Não existisse mais nenhuma outra moeda. As variáveis internas, né? Fluxo esperado de dólar, balança comercial, investimento. E isso faz a cotação oscilar um pouco. E o que acontece em cada um dos outros países faz a moeda oscilar. E a combinação das duas, quer dizer, quando as duas sobem, as duas descem. Às vezes uma variação de um compensa o outro, mas são as duas coisas. E lá fora, além dos juros, riscos políticos, incertezas geopolíticas. E aqui dentro a mesma coisa. E para a gente terminar aqui, já me assinei falar alguma coisa aqui. Um minuto, dois, acho que cinco minutos. Obrigado. O Donald Trump está chacoalhando um monte de coisa. Para não falar muito, que são só quatro minutos para você falar, isso tem um reflexo na economia mundial? Tem. Para os Estados Unidos e para o resto do mundo, com certeza. Trump tem um discurso muito populista. Barreiras, por exemplo. Barreiras são ótimas para quem está produzindo. Quer dizer, você consegue operar com margens, como você tem menos concorrência, você consegue operar com margens maiores, você acaba contratando mais. Mas são medidas de curto prazo. Quer dizer, no curto prazo isso dá certo, mas a dívida americana já começou a crescer, as pressões inflacionárias começaram a aparecer, o mercado de trabalho está no menor nível em 49 anos, o desemprego. Isso acaba pressionando salários. Quase pleno o emprego. Não, para lá... Para lá de pleno? É. Tem discussões se o pleno emprego é 4% ou 5%, ou está em 3,9%. O que acontece? Porque isso... E sempre os ciclos foram desemprego caindo e dá uma chicotada. E dá chicotada quando retoma. Você está com a segunda expansão mais longa da história dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, são 114 meses. Então você tem problemas nos... Você tem riscos de que a inflação comece a se parar. O que acontece? O desemprego está baixo? Vamos supor, você tem aqui 10 assistentes, né? Que ganham um salário qualquer. O 11º, você só consegue contratar com um salário mais alto, você tem que subir o salário de todos. Aí começa aquela corrida preço-salários. Aí o Banco Central tem que entrar e subir juros. Mas eu digo em termos de comércio, por exemplo, eu tenho ouvido cenários catastróficos aí. Isso pode acontecer ou... É possível. A China, Itaixá e... É que os chineses, o governo chinês, apesar do que eles falam, é um governo que é um governo do país. Quer dizer, 5 dos 7 membros do Politburo, que é o órgão máximo lá, foram administradores de municípios, depois de estados chineses. Quer dizer, é gente que trabalha junto, o Partido Comunista pensa o país. Então, eles não têm essas oscilações que as democracias ocidentais têm. E eles têm uma visão de longo prazo. Eles estão fazendo, por exemplo, a Rota da Seda, que integra 3 bilhões de pessoas em toda a Ásia, Sudeste Asiática e Europa. Então, eles estão se globalizando cada vez mais. E é uma briga em que, no curto prazo, os Estados Unidos têm algumas vitórias, mas, no médio prazo, estão dando de presente a guerra para a China. Até porque nós não temos mais tempo. Mas até porque quem tem mais título do Tesouro Americano são os chineses, em valor. É verdade. Coisa de trilhão. E eles exportam em tecnologia. Quem diria... Vem uma coisa, por exemplo, simples, como esporte. Eles não apareciam no quadro de medalhas, agora têm o primeiro lugar nas Olimpíadas. Eles trabalham a longo prazo. Trabalham. Em futebol, pode apostar. Em 10 anos, eles podem chegar a vice-campeão do mundo. Vão ganhar dos times argentinos todos. Não, não. Por isso que eu falei vice-campeão. Eu tomo cuidado. Roberto, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Foi uma belíssima coisa. Eu adorei a conversa hoje. Mais do que sempre. Pode me convidar mais vezes que sempre. Convidarei. Virei, então. Obrigado. Um abraço. Me convida que eu venho. Bom dia pra você. Obrigado. Gente, é só o começo. Tem mais essa semana. Até lá. Tchau.